Outra coisa que me chamou muito a atenção é que... é uma coisa bem de doido, assim, falar, mas eu vou falar, tá? Lá pra frente, lá pra frente que eu digo uns... vamos colocar, assim, uns... sei lá, vou chutar, assim, tá, gente? Porque o espiritual não me deu data, então eu tô meio que chutando. Uns sete anos, seis anos... Tem alguns países que vão ser... como é que eu posso explicar, gente? Comandados por alienígenas. É como se... ah, vou dar um exemplo bem fictício, tá? Daqui a pouco eles matam o presidente do país, vamos dar um exemplo bem trágico, só pra vocês entenderem. E eles ficam dirigindo, né? O país. E existem alienígenas do mal também, né? Quando eu vejo gente se bobeando com alienígena e querendo fazer de brincadeira, eu fico muito brava, gente. Eu fico muito pé da vida. Porque tem gente que achando que alienígena é aquele alienígena verdinho, que tu vê no jardim das casas, que tu vê vendendo por aí. Não é assim, tá, gente? Vocês vão... tem os bons e os ruins, eu já comentei isso com vocês. E eles vão governar, assim, a questão governamental ali dos países, tá? E essas pessoas vão ser substituídas. Então, o que eu quero falar pra vocês, tá? O sistema tá escondendo muita coisa. E eu acho que Deus, ele tá me usando, né? Pra falar. Pra vocês, só que eu tenho muito medo de contar, porque... Ai, eu fiquei bem triste hoje de ver, tá? O que eu vi. Nossa, eu fiquei assim... Até então, o espiritual já tinha me mostrado algumas coisas. Até eu já tinha postado algumas coisas nas minhas redes sociais, enfim. Só que, assim, o que eu vi hoje me deixou um pouco mais assustada, sabe? Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou ajudar a mudar isso? Tá? E outra... É... Quando você descobrir uma outra coisa referente a crianças, assim, vocês vão se chocar muito. A pedo vai estar muito em alta. Então, eu queria dizer pra vocês, cuidem os filhos de vocês dentro de casa. Né? Eu sempre digo assim, ah, mamãe, quero ir posar num amiguinho. Não vai. Se tu não conhece, gente, não vai.